Galera, antes de assistir esse vídeo, gostaria de pedir pra vocês entrarem aqui na minha página do canal, clicar em inscrever-se, logo após clicar-se nesse sininho aqui bem do lado, quando aparecesse essa telinha, clicar em enviar para mim todas as notificações desse canal, dê um clique em clicar em salvar, e beleza, assim você será notificado de todos os vídeos aqui que eu postar aqui no canal, não perderá nenhum, porque ultimamente o Youtube tá meio bugado e não tá mandando vídeo pra todo mundo. Isso serve tanto pra PC ou pra celular. É só isso e espero que goste desse vídeo. Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, pra você mais um vídeo seguinte pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui com mais um vídeo de como ser os itens do Minecraft na vida real, galera. Bom galerinha, primeiramente eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal se gostar desse vídeo, ok galera? Não apenas se inscreva, mas acompanha os vídeos aqui do canal. E galera, eu queria pedir pra vocês que desse uma força nos meus outros vídeos também galera, de Sky Wars, The Walking Craft e tal, eu vou deixar a playlist deles aqui na descrição e também no final desse vídeo eu vou deixar aparecendo aqui na tela né, porque eu percebi que a maioria dos inscritos assiste mais essa série aqui galera. Aí eu queria pedir pra vocês uma força nos outros vídeos também né galera, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é só isso galera, e espero que goste desse vídeo. Beleza galera, voltei aqui né, como vocês podem ver, é o seguinte pessoal, eu quero lembrar isso aí que alguns dos itens que eu vou mostrar aqui pra vocês, realmente existem na vida real, só que não tem nenhuma utilidade tá, porque foi feito baseado em Minecraft. E bom, fiquem cientes aí. Bom, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês aqui é o lápis azule né, aquele lápis azule que a gente pega no fundo daquela caverna galera, que serve pra gente poder encantar nossos itens né, a gente coloca ele na mesa de encantamento, dá pra gente encantar as nossas armaduras, espadas né, pra ela ficar mais forte, mais legal e tal, ela fica brilhosa, bonita. E é isso aí pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como é que ele poderia ser na vida real né. Olha só, dá uma olhada velho, caraca manos. Não, vê se não parece o lápis azule do Minecraft mesmo. Que isso velho. E bom, foi isso aí né, espero que tenham gostado da lápis azule. Agora o próximo que eu vou mostrar pra vocês é aquele Spaw Egg galera, ou seja, aqueles ovos de Spaw né, que a gente Spaw nos mobs do Minecraft, seja de mobs passivo ou agressivo né. E pessoal, olha como é que ele poderia ser na vida real velho. Caraca, olha aí, na real esses pacotinhos aqui pessoal, ele se vende velho, foi feito baseado no Minecraft, só que eu não sei se isso é brinquedo ou é doce, galera, pras crianças. Eu acho que isso é brinquedo galera, sei lá. Eu acho que isso é brinquedo, porque se fosse doce, então estaria, sei lá velho. Eu acho que é brinquedo galera, se eu tiver errado, me corrijam aí, se vocês já tiverem conhecido isso aí né. E é isso aí, espero que tenham gostado né. E lembrando que isso aí não tem nenhuma utilidade na vida real, claro, se você tá atacando um troço desse no chão, não vai nascer nenhum mob. É claro né, é óbvio. E é isso aí, espero que tenham gostado. Agora vamos pro próximo né, que é o nosso querido ferro galera. O ferro que a gente pega nas cavernas né, pra gente poder fazer as nossas armaduras de ferro, de, é, a nossa ferramenta de ferro também, espada e tal né. E, e todo mundo no Minecraft já conhece né galera, todo mundo que joga Minecraft já conhece né. Mas enfim pessoal, agora vocês vão perceber que o ferro não tem nada a ver com o do Minecraft galera. O ferro da vida é real velho, caraca. Mano, dá uma olhada no ferro. Não, vê se tem alguma coisa a ver com o do Minecraft velho. Caraca. Pelo menos eu não achei que, que não tem nada a ver pessoal, mano. Tem nada a ver com o do Minecraft velho. Caraca, se você falar que tem a ver mano, mas é isso aí né pessoal. E apesar que nem todos os itens do Minecraft vai ser 100% parecido com o da vida real né. Eu quero lembrar isso aí pra vocês. E é isso aí né, espero que tenham gostado do ferro também né. E agora vamos para o nosso próximo galera. Beleza pessoal, o próximo que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, é o pistão pessoal. Aquele pistão que a gente usa pra, fazer ativações, empurrar os blocos e tal pessoal. E caraca mano, vocês vão perceber que o, que o item da vida real, que é igual ao pistão pessoal, não tem nada a ver com o do Minecraft velho. Caraca mano, dá uma olhada. Não mano, vê se tem alguma coisa a ver velho. Mano, isso não tem nada a ver com o do Minecraft galera. Mas é como eu disse anteriormente, sem todos os itens do Minecraft, vai ser 100% parecido com o da vida real tá. Eu quero deixar vocês cientes aí, pra depois vocês não, não, não ficaram falando, outras coisas aí no comentário ok. E é isso aí né, espero que tenham gostado do pistão também. Agora vamos para o nosso último pessoal. Beleza, a última que eu vou mostrar pra vocês agora, é a nossa querida esmeralda pessoal. Caraca manos, olha que pedra bonita galera. Caraca velho. Ela é uma pedra bem da hora, bem legal né. Ela é meio que verde, azulada, sei lá. Eu não sei diferenciar muito essa cor assim galera. Mas enfim, é isso aí né. Espero que tenham gostado da esmeralda também. Eu acho ela, uma pedra bem bonita né. E ela realmente é assim na vida real galera. É um pouco parecido com a do Minecraft também né. E é isso aí né. E bom pessoal, acabou né. Só foi essas aí. Lembrando que eu vou fazer mais vídeos né. Vai ter a parte 3 e a parte 4 ainda. Dessas séries aqui né. Eu não estou trazendo muitas imagens assim, dos itens do Minecraft. Porque é difícil né galera, achar aqui na internet né. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil fazer esse tipo de vídeo. E é isso aí, espero que vocês entendam. Bom, foi isso aí né. Espero que tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para estar me ajudando aqui ok galera. Que ajuda demais velho. Para ir ajudando aqui na divulgação do vídeo e do canal né. E galera, não se esqueça de assistir os outros vídeos também de... Que a playlist dele vai estar aqui na descrição. E no finalzinho desse vídeo eu vou estar deixando aparecendo aqui na tela né. De Skywars, de The Walking Craft né. The Walking Craft é uma série muito legal. O que a galera está curtindo né. E o que eu estou gostando pra caraca de trazer ela aqui para vocês. Pô, quem não sabe The Walking Craft é uma série de apocalipse zumbi galera. O que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. também né. Junto com a playlist de Skywars. E também vou deixar a playlist aparecendo na tela dessa série aqui tá pessoal. Do primeiro episódio que eu fiz dela aqui né. E é só isso galera. Espero que tenham gostado tá. São vídeos toda semana. De segunda a sexta. Às 5 da tarde então. Não percam. É só isso galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau